é isso aí meus amigos hoje a gente vai pegar essa criança aqui ó que tava lá na quanto fizemos um vídeo tiramos e tal né tá só o pó né às vezes ela nem tá ruim tá às vezes ela só tá às vezes não ela tá bem suja né teve uma postergação aqui de troca de óleo mas já fazer uma revisão extenso aqui que inclusive tem temos algumas coisas temos alguns vídeos no canal então a gente vai ver algumas coisas aqui e tal né vou fazer uma revisão pesada dela aqui vocês vão acompanhar um pouco o que a gente vai fazer é o seguinte né tem um tem se tem existe hoje no mercado o seguinte muita gente troca né às vezes tem pressão baixa de óleo não se atenta que às vezes o problema é o motor né faz não trocar bomba de óleo que a gente é bomba de óleo muitas vezes nem é bomba de óleo né ela se desgasta sim mas é mais fácil é o mais normal você encontrar o motor já defeitoso do que só a bomba de óleo tá mas acontece de ser a bomba de óleo mas a maioria das vezes a culpa nem é da bomba de óleo pessoal acha que é bom de óleo já peguei alguns carros assim se tratando de pessoal falando a bomba de óleo e você olha assim ver algumas coisas falam não sei acho que não aí você vai lá troca que o cliente pede e não resolve né aí o caldo né para o cliente em grossa enfim aqui a gente vai fazer uma série de manutenções aqui só para vocês acompanhar um pouquinho né temos alguns vídeos que a gente vai fazer e sinalizando ao longo do do andar da carruagem aí e boa tá eu vou começar aqui agora primeiramente que eu vou fazer limpar a peça né depois a gente vai abrir ela tal de repente até dou uma desmembrada nela aqui né mas a ideia é limpar aos poucos tá só para a gente ter uma ideia porque teve uma postergação aqui de troca de óleo mas às vezes a bomba nem tá ruim tá então vamos começar a gente começar pela limpeza e depois a gente começa pela pelo diagnóstico que a gente vai fazer se ela tiver boa realmente aumento de pressão e boa show de bola então os curtidas e seu like seu canal ative as notificações e blá 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 tudo que eu já falo aí direto aí nos vídeos aí beleza vocês ajudam o canal então vou limpar e já bom chegamos a esse resultado aí ficou aquele brancão mas ficou meio encardidinho mas por normal né do situação que tava peça ficou meio encardidinho mas que a gente conseguiu foi isso aí certo aí que que eu vou fazer agora aqui vou dar uma desmontada tem que jogar uma água ao contrário aqui né porque jogando água que ele não deixa a água vem completamente para cá a engrenagem dá uma travada né o que também mostra também né o caminho do óleo né que fica um pouco mais difícil do óleo voltar e volta por gravidade né com certeza é quanto mais ele fica desligado mais o acaba saindo o óleo da da câmera mas isso acaba deixando o óleo preso aqui não deixando ele voltar né deixar a linha carregada enfim vou tirar aqui né vou dar uma desmontada para gente começar a ver né a questão da das folgas e tal a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já beleza aí ó abrir a bichinha desmontei ela ficou só a carcaça e ela tá aqui ó as engrenagem tava dando olhada as engrenagens ok né nada de nada de surpresas nem nada tem o seu tem o seu desgaste normal né mas o mais importante que a gente quer ver agora aqui é o seguinte ó é isso aqui ó eu também tirei desmontei para tirar o restante de água que tava ali dentro tal mas o que a gente quer ver é isso aqui ó eu vou colocar as engrenagens aqui ó o que a gente quer ver é isso aqui ó vendo aqui as engrenagens pois é o teste que a gente tem no canal também que a gente fez um tempo atrás é usar um calibre de folgas para medir a folga aqui e nas engrenagens tá e lá eu mostrei na literatura técnica da própria volkswagen o limite que eles aceitam pra ter que passar aqui essa aqui ela tá muito zero tá muito zero e ela tá passando a de 5 aqui com né um lado passa o outro não a passou a cena de 5 você que tá muito zero a hora de 10 não passa então inclusive tem esse vídeo aí link na descrição do vídeo em questão onde a gente falou com bastante detalhes aí riqueza mostramos lá o manual técnico né da da volkswagen aqui enquanto a a folga né ou de 10 nem vai velho nem vai bom qual é a outra coisa que eu tô fazendo aqui ó acabei de tirar esse tampão aqui ó que aonde aqui ó onde regula a pressão de óleo quando ela excede muito isso uma cápsula é liberada aqui ó e ela volta a pressão para cá aliviando nessa parte aqui que vai para o motor né como é que ela como é que ela funciona né ela tem essa cápsula aqui ela vai essa mola aqui que dá uma pressão e tem esse selo aqui que tampa aqui né fica aqui que a gente faz né para aumentar a pressão da bomba de um jeito barato né é a gente coloca um calço coloca uma porquinha né porque acontece com essa cápsula ela tem de ela já tem a pressão pré-configurar então ela tem de abrir como a gente vai colocar um calço a gente aumenta a pressão da mola e ela abre menos essa cápsula aqui ó de retorno em vez de ela abrir sei lá isso ela vai abrir isso aqui ó e aí vai aumentar um pouco mais a pressão da bomba ela vai deixar de retornar né de cair a pressão aqui por esse caminho aí a gente usa esse artifício a gente já fura aqui ó como já depois tem que tirar aqui ó tá saindo aqui a gente já fura aqui ó vendo para depois a gente colocar uma travinha aqui a gente faz esse artifício aí ó saiu que também se você quer aprender como faz na íntegra mesmo vídeo no canal vai tá aqui na descrição o link também eu fiz lá com o meu amigo maicon né ele fez para mim eu consegui filmar essa parte aí eu tô fazendo aqui ó a mesma coisa com essa aqui custa nada tá é um método bem barato a porquinha que ela tem meio centímetro ou cinco milímetros tá a gente coloca lá aqui dentro e boa no vídeo lá a gente vem falando tudo né mas a a gente vai fazer esse aumento de pressão aqui e já vamos colocar aqui e tal vamos ver algumas coisinhas aqui então quando a gente for botar lá no carro ela já vai já com upgrade já montamos tudo de novo ó não sei se vai dar para ver lá dentro ó tudo correio de line as engrenagens paredes ó tudo com red line acabou de lubrificar né agora na montagem lubrificamos aqui a haste também quando a gente passou esse vermelho mais vivo aqui ó é um veda flange é um produto específico é esse aqui ó loctite 518 veda flange porque como essa peça que ela não tem junto ó aqui é um alumínio lá é um alumínio normalmente ela não vem nada mesmo né então pode haver fuga de pressão de óleo pela junção das partes aí para não ter esse perigo a gente aplica tanto aqui na união quanto na parte que vai lá no cabeçote tá no caso se a gente não achar uma junta a gente aplica só isso mas eu acho que eu que não tenho uma junta aí tal e a gente aplica junto que fica mais garantido vai passando só um pouquinho aqui só para não vir em redline para cá a gente já passou na engrenagem aqui em cima ela vai jogar aqui é só para não vir esse olho para cá né aí não dá perfeita vida ação aí a gente só vai colocar aqui vou ver aqui a certinho mas ele vai montar daqui ó e boa aí basicamente a gente já fechou a bomba e falta só lá vai ficar aqui ó falta só tirar o pescado para dar uma revisada ó tirei o pescador acabei dando a limpada aqui ó mas aqui em volta tava cheio de óleo o o ringue ele chover aqui é ele tá macio ainda mas eu vou trocar o ringue custa nada né mesmo que ele tenha ficado pouquinho não tem um carro pouco rodado ele não tá tão coisa não mas pelo calor já acabou copiando né mas tem hora aqui né tinha óleo no nos parafusos também quando a gente tirou também então tinha óleo aqui em volta então a gente também vai trocar o ringue daqui aplicar o vedante vamos limpar tudo ali aplicar o vedante também para ser menos uma ponta de perca de pressão de óleo a perca que é mínima tá mínima 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 não é aquele negócio absurdo mas vale a pena nesses pequeninos detalhes né é nesses pequeninos detalhes que as coisas ficam top né então vou fazer isso vou lavar aqui o pescador só para jogar uma água aqui ó tá vendo que tem uns negocinho ali ó então só vou dar uma lavada só para jogar uma água contra a contra enfim depois a gente coloca ali tem que ver se eu tenho o com certeza eu tenho o ringue só tem que dar uma olhada né tem que ver o tamanho aqui e a gente faz a troca aí sucesso ó isso e mais um pouco foi o que saiu da peneira tava escondidinho tudo lá para o canto ó agora tá mais limpo eu não consegui tirar mais do que isso não tem uns negocinho ainda não consegui tirar não já joguei pressão de água lavei com gasolina passei trincha e não sai para estar grudado no nessa tela né mas uma porra só o fato de não ter isso aqui ó e mais um pouco que eu fiz rios gravei stories né já tem um pouco aí da sujeira que tava aí né ok mas limpo para poder voltar para o carro né tem que olhar tudo velho olhar tudo olhar tudo agora dá uma secadinha tem que pegar o autorinho que ainda não peguei limpar aqui desengraxar secar bem monta e tá pronta para voltar para o carro já 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 tá aqui ó não sei se eu vou limpar aqui porque normalmente se eu não limpar isso aqui vai cagar a mão depois quando pegar a bomba certeza e é isso rapazadinha bomba tá toda revisada junta velha da flange aqui velha da flange aqui aí quando a gente está lá a gente bota velha da flange aqui como eu falei se eu tiver a junta vai velha da flange junta ea e mais um pouco de velha da flange em cima para deixar a junta mais forte ainda né e tá aí a bombinha toda avisada parafusos marcados originalzinha e é isso tá boa trocar a mais original originalzinha vai que não fica com o dono o dono vende é a outra pessoa vai desmontar ver tudo originalzinho né tal periri parar né enfim vai saber qual o projeto do cara então por isso que a gente vai botar se você prefere trocar troque é barato também tal mas aqui não tava ruim não encontra mais original no mercado mas as bombas também de paralelas que não são originais também tem boa qualidade mas que a gente manteve originalidade apenas mudando um pouco a pressão dela e melhorando alguns pontos também então tá aí valeu se você curtiu do seu like inscreva no canal tive as notificações e isso aí vai até o próximo vídeo tamo junto valeu aquele abraço